Batalha dos elementos na vida real? O que estão fazendo os pequenos Goto e Paísca? Chega! Me diga o que está acontecendo aqui! Pergunta pra ele! É tudo culpa sua! Vocês costumavam se dar bem? Ah não, a casinha foi destruída! Terrível! As crianças se divertiam nela, lembra? Não fique triste, Gotinha! Nós construímos ela nós mesmos! Então vamos conseguir fazer outra! Certo! Só um segundo! Ufa! Obrigada por me ajudar! E você? Lá vamos nós! Parem de brigar agora! Aliás, está na hora de vocês irem pra escola! Talvez! Não esqueçam de revisar a matemática, minha luz! Tenha um ótimo dia! Vamos começar! Eu tenho um plano para a nova casa, o que acha? Vamos ter que trabalhar duro, mas... Vai valer a pena! Não posso deixar você com papéis! Ops! Foi sem querer! Estou cansado das suas travessuras, mas os reparos não podem me esperar! Me siga, parceira! Que tal decorar essa parede chata? Olha o que eu posso fazer! Impressalmente! Desenho legal! Vou te mostrar algo! Pronta pra uma obra-prima! Você tá bem? Vou lá! Legal! Toca aqui! Ai! Meus dedos! Interessada? Vou trabalhar na fundação da casa! Boa ferramenta! Ei! Me ajude a prender com parafusos! O trabalho está a todo vapor! Coloque! Vai ser mais fácil! Ótimo! Gosto de construir! Uh! Novos materiais? Vamos trabalhar! Estou indo! Nossa casa precisa de uma moldura! Olá, querido! A ajuda chegou! Vou colocar as barras no lugar! Pronto! Olha só, Gota! Não temos cabos suficientes! Espera! Nós faremos! Feliz agora! O projeto continua! Vamos tornar a estrutura mais firme! E a última! Sem chance! Sem ela a casa não vai ficar pronta! Acho que sei o que pode nos ajudar! Vamos encomendar online! Algum dinheiro? Vou ver nos meus bolsos! Onde estão vocês, verdinhas? Só tenho uma última no meu esconderijo segredo! Definitivamente isso não é suficiente! Má sorte! Mas tenho uma ideia! Volte logo! E eu mereço um pequeno descanso! Minha loja vai nos permitir economizar para os materiais de construção! Quando os clientes vão aparecer? Alguém precisa de carvão? Ou fósforos e fogos de artifício para uma festa? Vem, cadê eles? Ai, tô começando a perder a paciência! Minha natureza explosiva não pode ser destressada! Vou me livrar das emoções negativas! Maravilha! Olá! Deixem um like para que eu possa vender alguma coisa e comprar tábuas! Incrível! Obrigada! Ah, não faça barulho, Paísco! Sim! Você está deslumbrante! O que foi, turrão? Precisa de carvão? Estou encantado! Aceite este modesto presente! Tô de boa! Mas é de coração! Oh-oh! Vai ter uma batalha de elementos! Não darei se patife um aviso de tempestade memorável! Sente a falta do seu macho querido! Por que vocês estão sorrindo? Ou sempre um sinal de afeto? Oh, vocês estão encrencados! Socorro! Mas! Isso é tão rude! Tchau, romântico! Bingo! Uau! Problema resolvido! Esqueça isso! Entendi! Você não vai se livrar de May, lenda! Ela será minha! Deixa o trabalho de marcenaria pra mim! Hora de terminar a estrutura! Precisa de uma mãozinha? Eu não preciso! Acho que você tem razão! Eu estou exausto! Vou me hidratar! Tô com tudo de novo! Ela tem um sorriso adorável! Ao contrário do desagradável, cota! Trulalá! Quer ver meu equipamento? Bom! Logo nossa casa vai ter paredes! Não estraguei elas com calor! Sim, chefe! Tem um plano maléfico! Vem aqui! Ops! Alguém vai ter uma surpresinha! Vai nessa, gota! Os erros estão prontos! Dói! Vou dar uma descansadinha! Acho que eu também deveria me aquecer um pouco! O som do fogo queimando é tão relaxante! Pura felicidade! Todo mundo precisa relaxar! Vem tá aí! Apareça, bandido! Tchará! E sim! Eu trouxe uma arma secreta! Ah! Ha 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 ha! É injustiça aí, por favor! Bem feito! Vou dar um trato na minha cabeleira! Não tão aterrorizante agora, senhor cabeça de esponja! Meus sapatos vão brilhar como diamante! Com quem é o país que eu deveria ficar? Com esse molhado ou comigo? Escreva abaixo! Tchau, cara! A voz do torrão? Não se mexa! O que você fez? Vou tirar dele essa travessura! Você pediu por isso? Desastre! Meu trozo tá enchendo! Que vergonha! Malvado! Mas como posso trazer o Goda de volta? Espero que o truque do balde funcione! Me esperando, querida! Ai, querida! Assim está melhor! Obrigado pela ajuda! Vamos pintar a casa? Um prazer! As crianças vão adorar as cores vivas! Um pouco de música vai nos animar! Vamos lá! Yeeey! Essa cor é demais! A minha também! É mais divertido juntos! Com certeza! Olá! A música maneira! Eu aprovo! A vingança está próxima! Os toques finais! A casa foi transformada! É uma batalha de decoração! Uau! Não me decepcione, Arminhas! Bozai! Barreiro! Sua vez! Tenho uma ideia! Vamos adicionar um pouco de fogo! Uau! Fantástico! Olha só isso, Paísca! Superamos todas as expectativas! Um monte de detalhes fofos! A construção está terminada! Vou ouvir o interior! E eu vou decorar a entrada! Plantas podem adicionar aconchego! Venha comigo! O que tá acontecendo? Ela está se aproximando de mim! Mãe, não se mexe! Ah, não importa! Você também serve! Ah, Paísca me tocou! Eu nunca vou lavar esse lugar! Ela é encantadora! Seu lugar honorável! Piscina pequena! Boa ideia! Só precisamos encher com água! Legal, né? É engenhoso! Pronta? Ah, tem algo aí! Vão ver, não se preocupe! Oh, eu preciso regar! Eca! Feito! Onde estávamos? Meu cabelo tá tão grosso! O perigo passou! Vamos deixar quentinho? Devemos espalhar coberturas coloridas pelo chão! Imagine como vai ter termo acel e confortável aqui! Ai, precisamos de um teto! Vamos grampear algo rapidinho! Claro! Que tal desse lucidoso? Estopar as paredes também foi uma boa ideia! Vamos usar o resto como cortinas! Vamos lá! Elas combinam com o interior! Hora de sair! Um confronto de designers? Por que não? Desista! A vitória é minha, o molhadinho! Nos seus sonhos! Tão teimoso! Oh, isso é útil! Agora as janelas estão seguras! Ótimo! Vamos fazer nossa casinha luxuosa! E essas? A isca me faz sem ter borboletas no estômago! E pretendo chamar a atenção dela! Vê o alvo, camarada Hera! Sabe o que fazer? O elemento da terra tem seus truques! Cuidado, faísca! Ai! Direto ao alvo! Quer um beijinho? Sai de cima, você nojento! Me ajuda, gota! Meu paciência se esgotou! Deixe ela em paz agora! Olá, água! Não! Toma essa! É tudo que você quer pés! Ops! Eu estava só brincando! Me parecia para o pior brincalhão! Por favor, não! Minha nossa! É o meu bem! Abusão! Pobre! Pequeno! Turrão! Tudo é tão grande! Eu me transformei em grama! Meu herói! Impressionante! Uau! Nada de pretendentes! Bom, crianças! Bem-vindos à nova casinha! Quase esquecemos de um detalhe importante! É verdade! Prenda isso! Isso é demais! Aproveitem! Vou passar todos os dias aqui! É como se fosse dos nossos sonhos! Nossos pais fizeram o melhor! Aposto que você não consegue me pegar! Velocidade turbo! Testinhas! Ah, Tim! E eu tenho uma alergia estranha! Uma razão para se divertir um pouco! Ok, vamos jogar! O que vamos tirar? Que jogada! Parece que Vicky quer ganhar tanto que se apega ao seu jogo sujo! O quê? Dois? Isso foi sacanagem! Mas eu vim bem tanto! Você exagerou? Muito bem, mana! Nós vamos vencer! Ai! Água, calma! Você vai estragar a minha maquiagem! Isso é por sua zombaria e jogo sujo! Ah, você teve o que merecia! Meu cabelo agora tá completamente molhado! Você não deveria ter nos ofendido! Sabe de uma coisa? Jogue em sozinha! Nós vamos embora! Vá em frente! Vamos nos divertir sem vocês! Vamos! Não fique chateada, água! Deixe-me te mostrar algo secreto! Você vai gostar! Mas não diga uma palavra para fogo e vento! Agora você vai ver tudo! Olha! Esse é o meu quarto secreto debaixo da cama! Uau! Parece uma mansão de verdade! Só tenha cuidado! Minhas lianas cresceram um pouco! Deixe-me te ajudar! Tem muito espaço aqui! Então temos espaço pra você também! Acho que devemos começar a mobiliar nosso quarto! Você está certa! Vamos deixar bonito! Na verdade, não vamos fazer algo! Tenho uma ideia para o piso! Vamos cultivar um lindo gramado aqui! Só precisamos de um pouco de terra, sementes e um pouco de água sua, é claro! De jeito nenhum, não estou pronta! Egoísta! Nem quem perdeu recentemente, hã? Isso é culpa da Vicky! Sim, isso mesmo! Não pare! Bom, isso é o suficiente! Agora regamos bem o solo! Feito! Jacqueline, olha nosso lindo tapete de grama verde! É hora de começar a decorar! Ok, hora de aturar as meninas e continuar jogando! Mas onde elas estão? Que estranho! Pra onde elas poderiam ir? Não as vi sair da sala! Então elas devem estar aqui em algum lugar! Mas onde? Na verdade, eu ia ganhar delas mais de uma vez! Elas não estão aqui! Não é a terra? Bem? Não, é só uma flor! Vamos encontrá-las! Ainda não olhamos aqui! Não, aqui também não tem ninguém! Bem, é isso! Estou começando a ficar nervosa! Não tem mais graça! Não abaixe seu fogo interior! Pronto! Calma e estilosa! Vamos procurar em outra parte da sala! Parece que a busca por terra e água se transformou em uma missão de verdade! Então fogo e ar vão encontrar suas amigas? Não faço ideia de onde elas possam estar! Qual é o problema do armário? Talvez uma olhada? Nossa, eu me pergunto onde essa passagem leva! Depressa, Vicky! Devemos ser as primeiras a descobrir isso! Hum, bonito! Gosto tanto dessa decoração oceânica! E eu amo minhas flores! Eu também quero adicionar uma boa iluminação! Hum! Vou fazer uma guirlanda estilo náutico! Uh! Isso é interessante! Está pronto! Voa lá! Agora meu cantinho ficou ainda mais aconchegante! Eu quero luzes bonitas também! Mas como eu faço? Não é difícil, eu te ajudo! Só preciso de material! Materiais? Sem problemas! Olha que folhas maravilhosas! Ok! Eu peguei, peguei! Então vamos anexá-las às luzes! E agora seu cordão de luz de fada está pronto! Incrível! É adorável! Bem, tá perfeito! Obrigada, água! Só achei bom termos a decoração do quarto agora! Mas também precisamos lembrar de nós mesmas, né? Então eu tive uma ideia! Vou fazer joias pra mim! Você tem razão! O que poderia ser mais bonito do que plantas? Pra mim é água em qualquer estado! Na minha opinião tá realmente lindo! Concordo! Ótima ideia, querida! Agora é hora de assistir nossos vídeos favoritos do Okie Talk! Eu simplesmente amo eles! Uau! Esse armário é enorme! Hum! Algo especial aqui! Fogo! Olha! Acho que encontrei algo! Eu não posso acreditar nos meus olhos! É uma sala secreta! E ainda foi projetada especificamente pros nossos elementos! E eu já tenho uma ideia! Vou começar iluminando meu espaço e fazer luzes de fadas no meu estilo arejado! Na verdade, eu também consigo! Ah, me deixa te ajudar melhor! Obrigada! Sem problemas! Isso é para a nossa segurança comum! Sim, agora só resta prender as luzes à corda! Dêem o que você acha! Obrigada! Parece incrível! Oh, legal! Minha luz de fundo também tá no lugar! Com a iluminação, parece uma verdadeira casa no nosso quarto! E eu tenho tantas ideias ardentes! Vicky, você viu meu puff? Olha que legal! Tem brasa! E como você vai sentar nele? Não gostei! O que há de errado com isso? Você não entendeu! E também não é pra você sentar nele! Isso é ótimo! Você é tão arrogante, Vicky! Assim como você! Esses dois elementos são muito temperamentais! Bem, minha manicure novinha tá pronta! Ficou muito elegante! E a cor é tão rica! Simplesmente adorável! Só que me parece que tá faltando alguma coisa! Me dê um minuto! Aqui! Pegue isso! É pra você! Uau! Obrigada, Jacqueline! É tão bonito! Eu amei! Aproveite! E esse é o meu! Agora nossos dedos estão perfeitos! E sim, nunca muitas conchas no interior! Minha bolsa de cosméticos estava aqui em algum lugar! Estou vendo! Bem, vem aqui! Eu vou precisar de você! Ótimo! Tá tudo aqui! Agora temos trabalho a fazer! Espero que a Vicky goste do meu presente! Vicky, eu fiz uma coisa pra você! Aqui, pegue! E não vamos mais brigar por nada! Que legal da sua parte! Gostei muito, obrigada! Eu trouxe algo pra nós! É o que eu acho que é? Sim! Escolha o que você gosta! Um vermelho fogo, claro! Combina com você! Claro! É minha cor favorita! Isso traz à tona a sua natureza ardente! Madre escolheu um prateado! Eu adoro! A manicure com esmalte vermelho é a melhor! Ai, tudo bem! Estou tão cansada de lutar! E sinto falta da terra e da água! A vida não é a mesma sem elas! Elas trazem equilíbrio à nossa companhia com a sua natureza calma! Sim, a culpa é minha! Eu não devia ter trapaceado elas! Ai, nossa amizade acabou mesmo! Se eu soubesse pra onde elas foram! Espera um minuto! Essas folhas definitivamente pertencem à terra! E elas levam pra debaixo da cama! Sim, é uma passagem secreta aqui! Eu deveria dar uma olhada! Mamma mia! Por que me assustar assim? De qualquer forma, o que você tá fazendo aqui? E por que você veio? Ai, meninas! Estou tão feliz por ter encontrado vocês! Eu queria pedir desculpas! Nós brigamos por minha causa! Eu deveria ter jogado limpo e não rido de vocês! É ruim sem vocês! E agora, Vanessa e eu, brigamos por causa da manicure! É tudo tão triste! Água, você vai chorar? Não, não! Espere, Jacqueline! Não chore! Não precisamos de um enchente aqui! Meninas, prometo que não vou fazer tudo isso de novo! Me perdoam! Claro que sim! Eba, obrigada! Agora vamos buscar nossa ardente Vanessa! Estou tão feliz que finalmente nos reconciliamos! Lá, 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 lá! Meninas, estamos quase lá! Bem-vindas à nossa sala secreta! Ai, estão tão animadas! Espero que tudo corra bem! Bem, por que nós brigamos? Antes era tão bom! Minhas melhores amigas, minhas irmãs de alma! Sinto tanta falta delas! São elas mesmo? Vanessa, não fique chateada! Nada pode destruir nossa amizade! Isso é pra você se animar! Eu cultivei só pra você! Obrigada! Aqui, beba um pouco de água! Então não chore! Vamos fazer as pazes! Sim, Vanessa! Todas as nossas brigas começaram por minha causa! Me perdoe! Ah, como não te perdoar! Finalmente estamos todas juntas de novo! Vamos, me mostrem suas unhas! Todas parecem mágicas! Ups! Uh! Eu não queria! Eu me sinto péssima! Espere! Eu tenho uma ideia! Nossa, o que ela tá fazendo? É isso! A coroa pro ar tá pronta! Bem, experimente! Isso é pra mim! Obrigada! Vanessa, você é uma verdadeira feiticeira! Você vai fazer coroas pra nós também? Minhas conchas favoritas! É incrível! E agora uma nova foto pra recordar! Digam elementos! Bem, vamos jogar? Sou a primeira a rolar! O que tá errado? Na verdade, não queremos jogar! Bem, talvez uma vez! Vamos! Prometo que dessa vez vai ser justo! Sim, igualzinho a receita! Magia fria! Magia quente! Um pedaço de lava! Um cubo de gelo! E digam tchau pros nossos espectadores! Demais! Toca aqui! Está quente! Está frio! Estou pegando fogo! O caldeirão mágico! Viu? Felicidade! Vandinha! Está na hora de ir para a escola! Não vou para a escola hoje! O quê? Como isso aconteceu? Será que tem algo errado com meus olhos? Bem, agora Gomes tem que lidar com duas filhas desobedientes! Minha mão! Parece que é feita de neve! Você viu minha mágica? Vejo o que eu posso fazer! O quê? O que é isso? Vamos lidar com isso depois! Para a escola! Que escola? Está congelando lá fora! Olha pra janela! Muito estranho! A previsão estava diferente! 27 graus e ensolarado! Não entendo! Ah! Tudo faz sentido agora! Então, minhas queridas, mais um truque! Serei eu rindo por último! Vocês têm que ir logo para as aulas! Não, não, não! Primeiro coloquem tudo de volta como estava! Abracadabra! Ou seja lá o que vocês estão reslungando! Magia quente! Assim está melhor e agora sabem o que fazer! Oh, oi! Depois a gente resolve isso! O que está acontecendo? Oi! Ai, agora são duas de vocês! Ganhei duas novas amigas! Estou vestida muito leve hoje! Deveria colocar um chapéu mesmo assim! O que está errado? Está quente aqui agora! Preciso tirar algumas roupas! Silêncio! Temos uma prova! Uhum! Tô pronta! Ah, Deus! Você está causando problemas de novo! Nem vão me dar o trabalho de investigar! Uma prova para as duas! Você pega a metade esquerda e você a metade direita! Nossas bandinhas quente e fria não esperavam por isso! Vocês têm cinco minutos! Ok, isso é fácil! Eu lembro dessa também! Nem pensei em colar! A senhora Wheeler é tão má! Você tem um plano? Acho que sim! O poder da magia fria! Essa foi uma ideia legal! Enid, nos ajude! Sem problema! O primeiro é o A, o segundo B, o último é F! Pronto! Vamos entregar nossas provas! Ela achou que poderia nos assustar! Quente! Agora é a sua vez! Ok! O poder da magia do fogo! Ah, que nojo! O que aconteceu? Vou comer isso depois! Todo mundo terminou! Tão rápido! Nunca pensei que elas conseguiriam fazer isso! Tá bom! Podem ir! Saiam da minha sala! Demais! Vamos! Até mais! Consegui ingressos para o cinema! Querem ir? Queria muito ver esse filme! Bem, o que estamos esperando? Me sigam! Esse é o nosso filme! Aqui estão os ingressos! Espera aí! São três de vocês! Precisam de três ingressos! Ai, caramba! Três? Já volto! Quem é o último nessa fila? Nossa! Meu cabelo tá bonito, né? Por que você está preocupada? Ele é meu! Nada! Ele é meu! Vem aqui! Ei! Tá congelante aqui! Ei! Acho que eu tô pegando fogo! Tenho uma ideia! Sai fora! Ele vai comigo assistir Frozen! Nada disso! Ele vai comigo assistir Elemental! Meninas! Talvez eu só vá pra onde eu tava indo! E vocês resolvem isso sem mim? O que tá acontecendo? Relaxem! Não precisa brigar! Pica-pica! Ai, droga! Perdemos ele! Você está esperando aqui há muito tempo? Eu venho mais rápido que pude! O que ele vê nela? E a cor do cabelo dela é estranha! Nada disso! O meu é totalmente diferente! Eca! A caba da Vandinha Adams! Consegui o terceiro ingresso! Cadê todo mundo? Elas não me avisaram! Que ruim! Oi! Oi! Um pouco de magia e ele será meu! Super frio! O banho de gelo é perfeito para minha pele! Os tratamentos criogênicos são tão fantásticos! E por que está tão frio? E por que está tão frio? Vamos de super quente! Renovação pelo fungo! Sensações intensas! Agora para o rosto! Cubos de gelo para uma pele macia e como seda! Assim mesmo! Espalha na esquerda e na direita! Um pouquinho de brilho não faz mal! Cabelo solto é melhor! Só precisa dar uma penteada! Beleza fresquinha! E por fim! Abaixar a temperatura corporal em alguns graus para selar os resultados! Lindo! Ele vai se apaixonar à primeira vista! Esfoliação com braças quentes! Tratamento com fogo vão dar uma corada fofa nas minhas bochechas! Minha pele está simplesmente brilhante! Não dá pra ficar com brilho demais! E cabelo? Não precisa de babyliss quando se tem magia do fogo nas mãos! E um soninho restaurador nas brasas não faz mal! Pronta pra conquistar o coração dele! Ele definitivamente não vai ter chance agora! Vamos ver! Melhor ver com quem ele está! Haha! História engraçada! Não tão engraçada quanto você, querida! Ai, para com isso! Você é muito legal! Foi um erro pra ela, você sabe o que fazer! Magia do fogo! Experimente sua pipoca agora! Ai, o que tem de errado com isso? Tá quente demais, viu? Sua vez, mana! Você é corajoso! Magia do frio! Agora você vai visitar o Polo Norte! Mandam bem! Olha só essa bagunça! Parece que um rebanho de elefantes passou por aqui! Quando ela voltar da aula, vão dar uma dura nela! Ela precisa aprender a manter as coisas arrumadas! Ah, droga! O lado da quente tá tão ruim quanto! É, com as duas a gente tem que limpar o dobro! Vamos trabalhar! Vou dançar, dançar, dançar com minhas mãos, mãos, mãos acima da cabeça, beça, beça! Essas garotas têm tanta tralha! Elas precisam fazer um bazar ou algo assim! Olha só todos esses papéis de bala! Os dentes delas devem estar apodrecendo! E eu vou ser o único a pagar pelas visitas ao dentista delas! Quase terminando de limpar! Só dando os toques finais! Espere, o que é isso? Carvão? Achei um lugar para guardar! Ai, quente! Tá bom! Hora de comer! Ih, esses cachorros quentes vão ser um lanche perfeito! Eu sei cozinhar! Acho que já limpei o suficiente por hora! E um copo de refri não ia fazer mal! Venha cá, minha bebida borbulhante! Ah, quente! Vou resolver isso agora! As garotas têm uma geladeira, não é? Os cubinhos de gelo devem resolver! Que truque é esse? Isso é tudo coisa da bandinha! Tenho que chamar mãozinha! Ei, preciso de você! Espera um pouco, acho! Mãozinha! Você também está preso! Ai, ai, ai! Bem, pense, Gomes, pense! Ah, tive uma ideia! Lembro de fritar insetos quando era criança! Isso deve funcionar! Só preciso trazer para cá! As coisas só estão atrapalhando! Eu consegui! Vamos fazer um pouquinho de bagunça! Legal! Legal! Aê! Está minha lupa! Vamos trabalhar um pouquinho! Hora de um pouco de física! E minha mão está de volta em ação! Vou libertar você também, amigão! Não posso deixar você encarando o sorvete por um ano! Nada demais! Gomes consegue lidar com qualquer tarefa! E aí está a bandinha! Pai, você pode explicar o que aconteceu aqui? Você espalhou todas as minhas coisas! Tem algo a dizer? Ah, o que posso dizer? Vou limpar agora! Espera! São cachorros quentes fritos? Nossa, estou morrendo de fome! Parecem bons demais! Vou pegar algo para comer! Hora do almoço! Hoje eu peguei o sanduíche mais ardente! Vou adicionar mais wasabi para dar um tempero! Ah, espera! Falta mais uma coisa! Já volto! Ah, um sanduíche! Na hora certa! Espera aí! O que eu faço? O que eu faço? Gelo, onde você está? Ela sumiu! Eu sei o que vai ajudar a trazê-la de volta! Ar mais gelado! Espera um segundo! Tão rápido assim? Você me enganou, amiga! Foi feito pra mim! Desculpa! Agora experimente minha magia! Haha, muito melhor! Eu conheço uma receita normal! Precisamos de leite, chocolate amargo, e um pouco de magia gelada! Meu sorvete de chocolate favorito está pronto! Tão delicioso! Vamos lá, Sub-Zero! Acerta ele! Você realmente acha que seu fracote pode vencer o escorpião? Assim? E assim? Com uma picada? Haha, não gostou? Lembre-se de tudo que te ensinaram na escola de artes marciais! Ups, parece que exageramos! Vamos ter que usar magia! Bem, o joystick não aguentou! Não tem problema, eu tenho plano B! 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 Não tem problema, eu tenho plano B!